Faremos agora a leitura de um trecho da Bíblia pela vereadora Vera Moraes. Peço a todos os vereadores, por favor, que fiquem em pé. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Vera Moraes. Queria pedir um minuto de silêncio para Liliane Macedo, uma professora da Caraguatá, e também para a professora Urda Ferreira Batista Soares, que faleceu no dia 26. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador China. Senhor presidente, gostaria também de solicitar um minuto de silêncio, em virtude do falecimento do senhor Baltazar Nascimento, que veio nos deixar domingo retrasado, e que a palavra de Deus possa confortar a todos aí, os amigos e familiares. Obrigado, senhor presidente. Em memória do Baltazar, a Liliane, filha, o Dermene Gildo, que faleceu semana passada. Eu vejo como uma tragédia nessa família, mas uma família vítima dessa doença terrível. E também da Urda, que lecionou por longos anos, inclusive minha professora também, na década de 90. Então peço a todos que façamos essa homenagem aos falecidos. Peço a casa que registre um minuto de silêncio em homenagem aos falecidos. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.